Eu tive o amor daqueles que amam, força foi de salão Eu ensaiou, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, a favor Eu ligo demais, mas ele sofreu, tem coisas que a gente não esquece Eu ligo demais, mas ele sofreu, tem coisas que a gente não esquece Eu ligo demais, mas ele sofreu, tem coisas que a gente não esquece Eu ligo demais, mas ele sofreu, tem coisas que a gente não esquece